Olha só, nesse vídeo eu vou te dar uma dica infalível que vai te auxiliar a criar uma nova realidade. Como que você cria a realidade que você quer? Dica infalível, uma coisa que é muito importante você prestar atenção. Sem isso aqui, possivelmente, técnicas que você utiliza não vão funcionar. Primeira coisa, se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, eu.fabriciovenancio. Vai ter aqui em cima, vai ter um link aqui embaixo também para você me seguir lá. Lá no Instagram, todo dia a gente publica conteúdo, afirmações positivas, enfim, é um conteúdo bem bacana. Me segue lá, clica aqui abaixo. Qual dica que é essa? Antes de falar a dica, é importante você entender o seguinte. Você sabe, quando a gente fala em poder da mente, a gente está falando em poder do subconsciente. Existe uma frequência para você acessar o subconsciente. Ou seja, para você inserir algo no seu subconsciente, a sua mente tem que estar em uma frequência. Uma frequência. Existem frequências. Por exemplo, a frequência que você está agora, que eu estou agora, é uma frequência beta. O que é a frequência cerebral beta? A gente está alerta, a gente está consciente. Eu estou ligado, você está ligado aqui assistindo esse vídeo. Nesse estado, as coisas não acontecem nesse estado beta. Para você acessar o subconsciente e, consequentemente, colocar aqui informações que você queira, você precisa estar em outros estados. Outros estados. E um desses estados, por exemplo, que é excelente, é o estado teta. O estado teta. Não sei se você já ouviu falar em teta healing. O teta healing é uma técnica que usa aí de você estar nesse estado teta para você criar essa nova realidade. Então, como que você entra nesse estado teta? É estado de relaxamento. Estado de relaxamento. Quando você está relaxado, você está criando. É o melhor momento para você criar, você fazer afirmações, enfim. Você pensar em aquilo que você quer. Você imaginar nesse estado, nessa frequência cerebral, nessa frequência cerebral, é a melhor possível. Então, por que que muitas vezes pode ser que você tenta fazer algumas coisas e não consegue? Simplesmente porque você está fazendo no momento errado. Você está fazendo 100% consciente aqui, 100% em estado beta. E desse jeito, não é simples. A não ser que você use técnicas específicas para isso. Então, quando você for fazer afirmações ou afirmações, que é uma das técnicas que eu converso aqui com você, lembre-se, esteja em estado de relaxamento. Isso é muito importante. Agora, como que eu entro em estado de relaxamento, Fabrício? E mais ainda, existem técnicas que não precisam de eu estar 100% relaxado? Sim, técnicas subliminares que são as principais que eu converso com você aqui no canal, especialmente através de áudio. Se você não entende, se você nunca ouviu ou se você já viu e só para dar uma pincelada aqui para você, vamos colocar um pequeno trechinho do que eu quero te dizer. Como que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Porque agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera. Como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Como? Você abre agora as portas da sua mente e o seu conselho. Permite que essas sugestões entre si e se ficam mais grandes. Porque seus pensamentos são sempre grandiosos. Beleza, então isso aí é uma técnica subliminar. Através de áudio você ouve e você não precisa estar em estado de 100% relaxamento, por mais que a música de fundo tenha também esse objetivo. É uma forma mais simples e rápida de você reprogramar a sua mente, já que muitas pessoas têm essa dificuldade em estar relaxado para fazer afirmações ou alguma outra técnica. Então, na verdade, aqui duas dicas. Primeira, se você for fazer suas próprias afirmações, é indispensável que você esteja em estado de, vamos dizer assim, de sonolência. De sonolência, que você esteja em relaxamento. Se você quer algo mais simples, mais prático, que não precisa você estar em estado assim, use técnicas subliminares. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo na semana que está sendo lançado, eu tenho um treinamento chamado Método Subliminar, onde eu ensino a criar reprogramações subliminares como essa que você viu. Tem um link aqui abaixo. Se não tiver o link aqui é porque já passou. Não estão mais abertas as inscrições. E vai ter um link aqui abaixo também do combo de reprogramações subliminares. Que são várias reprogramações que você pode adquirir também. Então, clica aqui para saber mais. Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixe aqui um comentário. Eu gosto muito de saber o que você está pensando. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.